Ele saiu. Saiu? Saiu. Ah, tá. Quando eles se voltarem, eu falo pra te ligar. Tá bom. Tchau. Droga, mas eu saí, eu fiquei que jogar sozinho. Tá emocionado. Não, mas eu vou jogar sozinho. Eu vou jogar sozinho. Eu vou jogar sozinho. Tá, primeiramente, né? Vou abrir um jogo. Catnap. Ai, Catnap. No vídeo de hoje, cara, nós vamos jogar... Jogos de terror. Não. Ah, lembrei, né? Vamos jogar jogos alegres. Ai, pa. Pum. Tem quadro ruim. Ai, joga de leque. Vamos, 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 né? Vamos escolher o jogo. Aqui, top. Top. Esse daqui? Esse daqui? Ou esse daqui? Sei lá. Vamos escolher. Ah! Jogo do Xer'é aqui. É Xer'é aqui. Não é Xer'é aqui. É Xer'é aqui. Xer'é aqui. Xer'é aqui. Nível 1 ainda. O negócio... Não sei que tava travando. Tá. Isso é completamente background, né? Onde que eu tô? Xer'é aqui. Xer'é aqui. Você é tão feio, né? Não. Vou sair correndo aqui. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Ah, eu não tô achando ele completamente. Ai! Susto! Não. Vem aqui. Vem aqui. Você não vai me pegar. 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 Ai! Não! Ai! Susto. Eu não vou fazer mais gracinha. Eu não vou fazer mais gracinha. Os caras tão até vestindo de black rooms. Black rooms, né? Vestir também. Vestir. Aê! Agora eu tô de... Uniforme. Uniforme. Isso! Bora! Fazer uma armadilha pra ele. Armadilha, vai! Vai, toma. Toma, toma, toma. Pelo menos tem gente aqui me ajudando. Ai! Fica aqui. Fica aqui, vai. Fica. Fica aí. Fica aí. Ai, não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Despista. Ai! Não. Não. Não foi. Não foi. Aê. o barulho do teclado é muito barulhento né barulhento caramba ui vai vem pra cá vem ai não dá o barulho do teclado é caí dentro bora trocar de jogo né bora trocar de jogo eu sei que nem um desses vocês jogaram gostaram né quer dizer não qual vocês escolhem aqui não qual vocês escolhem fala sério esse jogo que eu jogava era muito bom bora jogar o que vocês acham mamatinho né é o mamatinho é o mamatinho é gorilinha mas eu chamo de mamatinho olha isso que lindeza olha isso olha isso ga 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 o o nível 1 o que que eu faço aqui escolhe o mapa aqui ai não não carregou o mapa ainda entendi tem como colocar de cor aqui ah tá ah tá tem o que que é o seu povo isso essa ah é VIP vou comprar não sei o meu pai vai ficar bolado mentira é minha tia né é minha tia minha tia não deu certo não tá indo né então é outra rebaixada a vinte e dois noventa baratinho vai 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 não vai por favor deixe um like deixe um like se inscreve no canal e se inscreve beleza por favor eu nunca te pedi nada só no short vocês dão visualização né só no short só no short dá no vídeo também dá no vídeo dá no vídeo dá no vídeo dá no vídeo o mamaquinho tá pedindo cês nunca iam recusar o like de mamaquinho né olha aí ai errei não olha isso que lindeza cês vão deixar o like pra ele cês vão deixar o like cês vão deixar o like cês vão deixar o like pra ele ai ah ah g 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 Você não vai vir, não? Você não vai vir, não? Certeza Você não vai vir pra cá Vem pra cá, mano Vem pra cá Vem pra cá, mano Cachosso Nossa Passou do meu lado, raspando Quase me pega Lá ele Você tá aí? Você tá aí Não, não Eu sabia que você tava aqui Ai, Gagagô Ai, Gagagô Gagô Corre, vai Seu valentão Vai Levanta daí Levanta daí Vai Levanta Meu Sai Fugir daqui Ele quer Não vai sair dele, não Saiu Ele não me viu, né? Não me viu Eu tenho certeza Que você não me viu Olha lá o urinho Olha lá o mamaquinho Olha lá o mamaquinho Mamaquinho Ganhei Palmas 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 Aliás, palmas 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 Embora Embora Caça Quatro jogadores Innecessário Mentira Dois Um Ih, não vai me pegar Dois Ah, é dois, né? Quando pega E Vem 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 Gol, 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 gol Gol, 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 gol Vou ficar aqui do lado dele Ele é amigo, né? Você é amigo Ih, você é amigo Você não pega Tá um sagadinho? Sagadinho? Tá um sagadinho? Tá um sagadinho? Quer um sagadinho? Ah! Ai, agora eu... Nem ferrando que eu virei Mamaco Mamaco pegando fogo Tá, bora procurar, né? Agora, esse é o problema Sai Ai, vem aqui! Vem aqui, Mamaco! Ei, ei! Ah, toma Aê, emblema! Palmas! Isso é o menor! Não, olha o barulho do mouse Não, teclado Aê, mangues! Uma estrela linha Dez rochas Classes 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 esse mapa era o meu favorito peguei copo de cara lá ele é isso né galera não